É isso aí pessoal, aniversário de um ano da farmácia SOS Saúde aqui no coração de Muxaba. Estou com o Josi Coradelo, farmacêutico. Vai falar pra gente esse aniversário de um ano, né Josi? Bem bacana, clientes e amigos participando de várias brincadeiras também, né? Isso aí pessoal, estamos completando hoje um ano, né? Que abrimos a farmácia aqui em Muxaba, na Avenida Francisco Vieira Passos. Estamos muito felizes, agradeço imenso a parceria pelos nossos clientes. Nós temos hoje aferição de pressão, temos história balão, muitos brindes pra vocês, pipoca, algodão doce. Venham aproveitar essa oportunidade, venham também pra quem não conhece a gente nos conhecer. O mais importante que eu falei com o cliente aqui agora, o Bonó, é o preço baixo, né? Isso aí, vamos ter muitas promoções, tanto em medicamentos, em perfumaria, tá? E muita coisa bacana. O aniversário não acaba por aí, né gente? Está no mês de julho, mas no final de agosto tem uma linda bicicleta, comprando a partir de 50 reais, né? Isso aí, toda compra acima de 50 reais, você vai concorrer a uma linda bicicleta retrô, tá? Com as cores da farmácia? Isso aí, é verdinho tifo, né? Muito linda, venham conferir. Josi, qual o último recado que você deixou para os clientes e amigos aí nessa parceria de um ano com vocês? Quero agradecer a todos pela parceria, tá pessoal? E fico muito feliz e espero ter agradado também a todos. Venham todos aqui conferir nossas ofertas. Esse trabalho que a SOS está fazendo aqui é muito importante, tá? As pessoas que tendem aí a ter obesidade ou estar acima do peso, eu não estou ainda acima não, eu acho. Mas é bom sempre estar verificando o nível de glicose, né? Glicemia, não é isso, Josi? É muito importante porque o cuidado da saúde tem que estar sempre em primeiro lugar, né? A nossa alimentação, ela é importante, então temos que controlar o açúcar, a gordura, né? A quantidade de carboidratos diária. É isso aí, pessoal. Continuamos. Inauguração da farmácia SOS Saúde aqui no coração de Moxab. Estou com o Bonó, cliente também. Há mais de um ano aqui sempre prestigiando a farmácia, né, Bonó? Sim, sim. A gente está sempre prestigiando aqui, eu moro aqui pertinho. Então, assim, ficou uma viabilidade muito boa pra gente, entendeu? Uma farmácia muito boa, os produtos muito bons, né? Quero dar os parabéns à Jusinei e à Josi, né? Que pelo excelente trabalho que eles vêm desenvolvendo aqui em relação à farmácia, né? Atendendo muito bem a população aqui de Moxaba, né? Tudo preço baixo, que é o mais importante, né, Bonó? É verdade. O preço aqui realmente é um preço bom, né? Eu sou cliente aqui já desde quando abriu, né? Já tem um ano, né? E a gente está sempre aqui comprando e gastando, né? E prestigiando também o nosso grande amigo, né? O Jusinei, que é um amigo meu de infância. Eu quero dar os parabéns a ele. É isso aí, pessoal. Continuamos. Aniversário de um ano da farmácia SOS Saúde aqui em Moxaba. Sou o locutor mais animado aqui da farmácia, Alan. Também participando dessa festa linda, né, Alan? Primeiro ano de farmácia, bem bacana. História balão, né? Show de bola. É verdade, sim. Olha só, eu estou aqui com esse pessoal aqui maravilhoso, com a gente hoje marcando presença, tá? Lembrando que é aniversário de um aninho da SOS Saúde, tá bom, gente? O atendimento é maravilhosíssimo. Hoje nós estamos com a promoção Oba-Oba. Comprou acima de 30 reais, estoura um balãozinho, fatura um brinde na hora com a gente. Desconto na linha de medicamentos e muito mais. Para você estar passando aqui em frente ao SOS Saúde, dá uma passadinha aqui na nossa loja hoje e venha participar com a gente. Tem muita coisa boa para você. Não fique fora, tá? SOS Saúde. Aqui o negócio acontece, gente. É isso aí, pessoal. Farmácia SOS Saúde, um ano de loja aqui no bairro Muxaba, no coração de Muxaba, próximo ao tribo aqui do Estrabom. Estou com o Diego também, atendente. Diego, lembrando também que comprando esse mês aqui, concorre o aninho da bicicleta em 31 de agosto, né? Sim, compras acima de 50 reais, você já concorre, já tem um cuponzinho para concorrer à bicicleta. Temos também estoura balão, compras acima de 30 reais, você também tem direito a estourar o balão, conseguir um brinde. Além disso aí, vamos para as promoções, né? Sim, sim. Fabinho, está um preço muito bom aqui, o desodorante 12, original, saindo a R$ 9,99. Preçaço. Nós temos também aqui, Fabinho, creme dental Close-Up, a R$ 1,79. Um ótimo preço também aí, para o pessoal aproveitar bastante. Tem também aqui, já na parte de medicação, temos aqui a Loratadina, a R$ 8,99. Também um anti-alérgico, muito bom. Temos também a Cimeticona, aqui a R$ 6,99 também. Temos também o Paracetamol Gotas, Preçaço também, R$ 2,49 aqui. Dipirona, R$ 3,49. Pressão. Fabinho, também aqui, creme dental dentil, sem flúor, sem açúcar, muito bom também para molecada. Está saindo com pressão, R$ 0,99. Isso aqui só encontra aqui, Fabinho. Tem também a parte de fraldas aqui também, né, Diego? Tem sim, Fabinho. Grande promoção aqui, a fralda Plenitude, geriátrica, 16 unidades, saindo com um ótimo preço, R$ 39,99 o pacote. Temos também aqui a Babysack, a famosa fralda da Galinha Pintadinha. Muita saída, muita procura, muita gente gosta dessa fralda. Ótima qualidade, o pacote saindo a R$ 29,99. Tem a farmácia, né, Diego? Lembrando também, a farmácia é bem ampla, né? Climatizada para o cliente, para ter todo aquele conforto e qualidade. Essa linha também feminina aqui, né? Beleza, sim. Aqui a gente tem uma ampla linha de coloração feminina. Muito boa. Colestone, né, que a marca mulherada gosta. Colestone, L'Oreal, as tops. Nós temos também aqui, ó, aproveitando e falando da mulherada, ó, absorvente, 7 days, três pacotes por R$ 5,00. Promoção, promoção muito boa também, para se aproveitar. A fralda de criança também continua na promoção, né? Temos aqui, ó, a fralda Hubs, é uma fralda de ótima qualidade, muito boa, uma das melhores do mercado hoje, saindo a R$ 59,99 o pacotão, com 66 fraldas. Ideal para quem tem duas crianças? Isso, exatamente. Sem falar que é uma fralda de ótima qualidade, Fabinho. Gente, é isso aí. SOS Saúde, loja ampla, climatizada, né, Diego? Quem não conhece ainda pode vir para cá. Tem que conhecer, tem que conhecer, variedade de mercadoria, muita coisa boa, com preços ótimos, muita oportunidade para o nosso público. E esses produtos que a gente já falou, já deu e está quase dando R$ 50,00 para concorrer além da bicicleta, né? É isso aí, com certeza. Ó, isso aqui também é uma ótima oportunidade, outra fralda geriátrica, temos a Big Frau, é uma fralda de ótima qualidade também, saindo a R$ 17,99 o pacote, com oito unidades. Para encerrar também vai ter uma promoção que é personal, né? A Lone Tunis também, né, Diego? Isso, temos sim. Temos a personal, saindo a R$ 34,99 o pacote, temos a Lone Tunis a R$ 36,99 e como eu já disse anteriormente, a Galinha Pintadinha, que é a campeã de vendas aí, é muito boa a fralda. Quem não conhece pode vir para cá, tem muitas promoções dentro da loja, tem do Estoura Balão, que vai durar esse mês todo, né, Diego? Vai sim, vai sim, dá para todo mundo aproveitar bastante, promete esse mês ser muito bom, tanto para os nossos clientes como para nós também. Então, gente, nesse mês de aniversário a promoção é essa, comprando R$ 30,00, você já concorre ao Estoura Balão e ganha um prêmio, e R$ 50,00 ainda ganha a bicicleta. É isso aí, ótima oportunidade para os nossos clientes aqui, sendo sorteados a ganhar uma bicicleta aí, muito legal a bicicleta. Temos também os brindes, a cada R$ 30,00 em compra, o cliente leva um brinde para casa, é certo de ganhar um brindezinho. A farmácia fica localizada ao lado da Lonez Uge, na Francisco Vieira Paz, número 559, vem para cá. É isso aí, gente, guardamos vocês, vem para cá.